O Brasil tem o segundo maior mercado de consumo pet do mundo. Um negócio animal que não para de crescer e oferecer inovações para os bichos de estimação. Alheio a qualquer tipo de crise ou recessão, o chamado mercado pet segue em ascensão. A previsão da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, ABINPET, é de um faturamento de quase R$ 16,5 bilhões esse ano. É 0,34% do PIB do país. Uma área que não para de crescer. Há rações de vários tipos, preços e marcas, nacionais e importadas. Ainda, produtos de beleza, petiscos e brinquedos diversos. Tem também molho para colocar na comida e até fralda descartável. É como se fosse mesmo um membro da família. O Brasil tem hoje o segundo maior mercado consumidor do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. São mais de 106 milhões de animais de estimação no país. Principalmente, cães com 37 milhões. E foi de olho nessa fatia de mercado que Mirtes e Anora abriram um pet shop há 10 dias. Elas decidiram começar devagar. Alugaram um ponto e fizeram um estoque pequeno, que deve ser adaptado aos poucos à procura. Como, por exemplo, de ração a granel. A aposta é na parte de banho e tosa. A Mirtes, que já trabalhava na área em São Paulo, tem experiência de 20 anos. Viu que havia poucos lugares com estrutura para atender cães de grande porte, como a São Bernardo Caíne. Os equipamentos também foram comprados fora. Tem muita coisa para ser feita ainda nessa área pet, e eu estou afim de investir nisso mesmo e a fundo. O tempo ainda é pequeno, mas as sócias estão animadas com o novo negócio. Tem 10 dias só que a gente começou, mas eu estou vendo uma expectativa bem grande pela frente. Então, vamos dar um passo de cada vez e a gente vai chegando lá. Há 11 anos no mercado, 4 em Londrina, os donos desse pet decidiram inovar. Portas de vidro transparente separam a área de banho e tosa da recepção. Além disso, uma câmera transmite imagens em tempo real num site. Ou seja, é possível acompanhar todo o atendimento. Para Vivian, foi o que pesou na hora da escolha. A Fifi é a bebezinha da família. E toda semana vai para o tratamento de beleza. Nós escolhemos aqui para poder assistir o banho, sabe? E assim, ver todo o material que ele usa, tudo esterilizado. Porque eu já fui em outros pets e não me senti segura. Já que você tem um animal, acho que você tem que cuidar de acordo, né? Não abandonar. Então, a gente acaba procurando o que tem de melhor para ele. Por dia, são cerca de 40 atendimentos. Sem contar as consultas veterinárias. Com prêmios de colunista, de tosa e criatividade estética, o Marcelo decidiu dividir a experiência. Normalmente, a gente vê muito pet shop. Às vezes, não está preparado para fazer o cão. Não conhece sobre a raça. Segundo o Marcelo, em Londrina, há mais de 400 pet shops. Mas, em muitos, ainda falta o profissionalismo. A gente não está mexendo com um brinquedo, não estamos mexendo com um objeto, e sim com o filho do nosso cliente. Então, acho que tem que ser com excelência. Tudo que merece ser feito tem que ser bem feito. Sempre tenho isso comigo, né? As palestras que eu faço. Então, a gente tem que fazer tudo com qualidade. Pensando sempre, em primeiro lugar, no animalzinho de cimação. Então, a gente tem que fazer tudo com a raça.